Esse aí é um convênio, ainda ele atrasou, onde tem como presidente a Janielma, né? E uma parceira também da gente que aguentou tudo isso aí, né? Porque é muita morosidade, às vezes demora, né? Então, isso aí foi um trabalho muito incansável da Secretaria de Educação, da Vânia, da Administração, né? Da nossa vice também, Angelita, né? Que tudo é um trabalho aqui em conjunto. E, graças a Deus, conseguimos hoje assinar esse convênio, esse termo de fomento, né? Que isso aqui vai trazer uma qualidade de vida, de educação, conhecimento que vai ser um futuro dessas pessoas que se formam em Alto Araguaia para a gente ter aqui na nossa cidade. Então, nós temos que ser parceiro, principalmente quando se fala de educação. Porque eles precisam de um ônibus bom, porque o deslocamento daqui para Araguaia, por mais perto que seja, mas a gente está vendo tanto de acidente, né? Nessas estradas, ainda mais quem viaja à noite. Então, tem que ter essa qualidade mesmo de um ônibus bom para esse transporte. Para eles trazerem esse conhecimento num futuro que agora é o que eles estão fazendo. E, claro, falar de educação nessa administração, acho que tem um pezinho a mais no coração do professor Claudinei. Sim, a gente também é cobrado por isso. Mas, graças a Deus, nós temos uma equipe muito forte na educação. Desde a primeira gestão nossa, agora já está saindo mais coisas, né? É muito investimento na creche, nas escolas. E também temos essa parceria com o governo do estado para essas reformas também das nossas escolas. E esses alunos que saem, que nem essa associação, a gente tem que incentivar. Porque é uma região que vem desenvolvendo e muito, e o que está faltando muito é pessoas aqui formadas, capacitadas. Então, tivemos hoje também uma reunião no período agora da manhã com todo o nosso jurídico da nossa cidade, a juíza, promotor, delegada. Então, o que a gente quer trazer? Mais curso para cá para qualificar os alto-garcenses. Porque se amanhã ou depois abrem uma fábrica de celulose, que nem está previsto na Araguaia, ou umas empresas agora que já estão se instalando aqui em Alto Garça, vão procurar trazer mão de obra de fora. E o que a gente quer é uma população preparada para assumir esses trabalhos. E o que a gente quer fazer?